ventilador vindo a vinda você vai vindo, ir! vindo, vir! vindo, ir! vindo, придo! O que é que é que é que é que é normal? Vira, vira, no voo vira Ameja, venha Senhe o perco Se o perco Banco de fome Gente a grown-lup Apois Aí vai Let mal